Mas, peço desculpas. Eu, Moza, eu estou muito animado para esse ano. Muito animado. E quer dizer que a gente não tem a menor dúvida de que no final desse ano a gente vai sair vitorioso. Eleitoralmente falando, ou não. Ao contrário de outras lógicas políticas, financeiras, de outros interesses, o nosso interesse é a transformação da sociedade. O nosso interesse é a construção de uma sociedade mais justa. E a gente pode contribuir com isso ganhando ou não na eleição. Porque a gente pode ter inúmeras vitórias, pedagógicas, mobilização, conseguindo pautar bons debates. Enfim, a campanha para a gente não é o fim, é o meio. Ao contrário de outros. Isso nos diferencia de outras lógicas políticas, ainda bem. Campanha para a gente é um meio. Mandato para a gente é meio, não é fim. Se nós perdemos o mandato, vamos continuar a luta política. Nós nos conhecemos na luta política. Não nos conhecemos cumprindo cargos públicos. A gente se conheceu na militância, na luta, nos sonhos. E é lá que a gente vai continuar se conhecendo, se encontrando, tendo a mão, vida pública. Só que tudo isso é verdade. Mas, independente disso, eu acho que esse ano a gente cumpre um papel mais específico. Porque a gente tem chance de vencer. Para esse espelho deles. Como diz o Marcelo Iuca, os caras são grandes, são fortes. São 19 partidos fora da CDF. Então, tem muito esquema. Tem muito esquema. Aí, o Marcelo Iuca fala um negócio, olha, ele fala, todos os grandes têm canela fina. É verdade. Então, eles podem cair. O prefeito está inaugurando até cuspe a distância. Está inaugurando tudo. Desesperado. Logo, para tudo quanto é lado. Dinheiro. Inventam histórias. É sinal de que estão preocupados. E a gente, pequenininho, não aceitamos fazer alianças espúrias só pensando no tempo de televisão, estão debatendo com a sociedade, nos encontrando com as pessoas nas igrejas, nas praças, nas escolas, que é o lugar onde as pessoas vivem, onde as pessoas pensam. Nossa campanha é absolutamente democrática. São o que a gente chama de comícios domésticos, a todo instante, a noite, de manhã, onde as pessoas falam, participam, constroem juntos. Não vai ter dinheiro de empreiteira. Quem quiser doar, vai doar individualmente. Vai para a internet quem está doando. Enfim, é uma outra lógica, uma outra proposta política na própria campanha. A campanha tem que ser exemplo do que a gente acredita que possa ser diferente no poder público. E o que está em jogo hoje no Rio de Janeiro, e é por isso que eu sou pré-candidato, já que tem gente registrando, pré-candidato, porque já viu, não é? Os caras estão de olho na gente. Qualquer escorregão não vai ser fácil. Jurídicamente, a gente está precisando de ajuda. Então, o que acontece nesse momento? A gente tem uma consolidação, que eu quero dizer muito rápido, que eu quero ouvir, tem uma consolidação de um modelo hormônico, vitorioso do mundo, que chega aqui um pouco mais tarde, chega aqui na década de 90, porque a gente tem esse modelo neoliberal, ele é muito forte, ele vê tudo isso, o papel é do Estado. Aqui nós vemos um processo muito forte de privatizações, de redução do Estado, mas, ao mesmo tempo, em todo Estado mínimo, tem um Estado máximo de controle, tem um Estado máximo de repressão. O Estado mínimo sempre é acompanhado de um Estado máximo de repressão, de controle, de crescimento das populações carcedárias, de crescimento da violência policial. Isso é uma regra para todo o Estado mínimo, em todos os lugares. Esse Estado mínimo consolida um modelo de cidade, que agora está muito claro no Rio de Janeiro, e outras cidades brasileiras também, mas no Rio é o lugar onde essa contradição é mais visível. Esse modelo traz para a concepção de cidade o lugar, o polo, onde tudo isso que a gente entende, estuda e pensa, acontece, de fato. Então, a gente vive no Rio de Janeiro hoje com um modelo de cidade fresa. É uma cidade que está caríssima, isso eu não preciso levar um tempo para convencer vocês, vocês sabem disso, é uma cidade muito cara, muito cara, uma das cidades mais caras do mundo, uma cidade muito boa para se investir, um lugar muito bom para ganhar dinheiro e muito difícil de se viver. É uma concepção de cidade, que não é natural, que não é inevitável, é uma escolha, é a vitória de um projeto político. E essa decisão eleitoral desse ano vai definir que cidade nós vamos ter, no mínimo, nos próximos 30 anos. A decisão eleitoral do Rio de Janeiro, desse ano, vamos dizer, não será revertida daqui a quatro. independente do resultado eleitoral que teremos daqui a quatro anos. Porque o próximo prefeito é o prefeito olimpídeo da Copa do Mundo. E não se trata de ser contra a Olimpídea, como diz o João do Fúria, eu tive o prazer de ir lá, participar de um programa lá na Juca, ele fala, eu não sou favorável, eu não sou contrário à Copa do Mundo. Só que a gente tem que decidir, se vai ser a Copa do Brasil ou a Copa do Brasil. Essa brincadeira das letras é decisiva. É uma Copa que será feita aqui ou é uma Copa que será feita por aqui? Qual é o jogo de interesse? O que a Copa nos interessa? A Copa tem que vir para nos trazer melhoria no transporte, na educação, na saúde, no investimento da cidade, ou a Copa é um instrumento de grandes negócios onde, para a gente, fica um prejuízo. Como foi na África do Sul. Acabou a Copa na África do Sul, a África do Sul tem uma taxa de desemprego que aumentou 4,6%, logo depois da Copa. Mas o lucro da FIFA foi de 3,4 bilhões de dólares. Foi uma Copa na África do Sul ou da África do Sul? Foi na África do Sul. E o resultado, uma tragédia para a própria África do Sul. Nos grandes estados, alguns já estão pensando em demolir porque não tem utilidades. E é caro. Nós vamos ver a mesma coisa que nós estamos vendo. Aconteceu o dinheiro que vai se gastar para a Copa do Mundo no Brasil. Dá uma para construir sete Copas na Alemanha. Segundo o Tribunal de Contas da União. Não é a pessoa que está dizendo, não. É o TCU. Quer dizer, o valor da Copa no Brasil dá para fazer sete Copas na Alemanha. Tem alguma coisa a cada. Tem alguma coisa estranha nesse processo. Essa concepção de cidade tem que estar em jogo. a eleição desse ano definiu que será no Rio de Janeiro por muito tempo. É uma cidade que descoletiza a política. O prefeito vira síndico. Não debate os grandes temas. Não se posiciona de grande. Tudo é gestão. Como se a cidade fosse o funcionamento de uma empresa. E o poder público vira um balcão de negócios. O poder público no Rio de Janeiro subiu. Não existe presença do poder público. aquele que forma o interesse da população acima dos interesses de determinadas empresas. Vou nem falar da Belta parece que é a seleção. O cara está achando. Chama até a Belta. Chama até a Belta. É impressionante. É uma cachoeira de... Mas não é nem isso. Não é nem pessoal isso. O cara já acha que é pessoal. Não é não. Ele pode continuar fazendo as festas convidando o governador indo no fim do chato do Aiki Batista. Essas relações que são nebulosas que são... É a PPP, né? A PPP não se viajar no avião do Aiki Batista para a festa do Cavandins. É um modelo de PPP que a gente tem em parceria público-privada no Rio de Janeiro. Essas relações são muito perigosas mas são a consequência de uma vitória de um projeto de cidade que está colocado no Anjo do Rio de Janeiro. Esse projeto de cidade tem a chamada Cidadania do Aplauso como eu chamo. O que é Cidadania do Aplauso? A gente só é cidadão quando você vai para um show na onda para aplaudir o que está acontecendo. Não tem nenhum mecanismo de participação das pessoas. Quem daqui tem a chance de determinar alguma coisa participar de algum debate sobre transporte? Por exemplo, em que fórum em que espaço que nós podemos se desejarmos participarmos para definirmos linha 4 do metrô? É um escândalo. É um escândalo. A gente pode debater se tem interesse aprofundar esse debate. O prefeito se a gente não é com ele porque o metrô é do Estado. Sim, mas quem pega o metrô são os moradores da cidade do Rio de Janeiro. Ele deveria se lembrar disso e participar do debate intenso sobre o metrô. A linha 4 do metrô ganhou a licença ontem. Aqui, esses passagens para quem saia. É uma vergonha. Quem de nós tem chance de participar? Alguma coisa que diga o governo. Eu não quero uma ampliação da linha 1. Eu quero metrô em rede, como acontece em qualquer lugar do mundo. Qual é o lugar que nós podemos participar para falar isso? Vamos lá. Vamos lá. Qual é o lugar que nós podemos participar para dizer o seguinte? Olha, a educação é fundamental que você tenha plano de carros e salários para os professores. Isso é o mínimo da valorização de uma categoria profissional tão importante. Na saúde, não dá para concordar com o sistema de OS que vocês colocaram na saúde. Isso é um escandão. Isso é um acuparelo do lugar que mais tem corrupção. Hoje, na saúde pública, isso é crime idioto. Tem corrupção em qualquer lugar, mas na saúde, você marca diretamente as pessoas dos hospitais. Não dá para ter essa vergonha das OS recebendo milhões e não tendo controle nenhum da verba pública e uma saúde que se mudou o Ministério da Saúde é a pior saúde pública do país e na cidade do Rio de Janeiro no ranking nacional. Isso eu não estou dizendo. É o ministro Padil que está falando isso. Ah, mas foi de 2009, 2010. A quem é que era? O prefeito de 2009, 2010 é o mesmo. De 2009 a 2012. Não será de 2013, mas é o mesmo. Então, não posso fazer nada. É o dado atual da saúde pública. Então, você não tem poder público. Você tem um poder público que é uma agência de negócios para grandes interesses. O esporte, a Olimpíada e a Copa do Mundo são instrumentos desse interesse. Não são os propósitos. O propósito é o grande investimento. O que justifica o Maragall ter sido reformado com preços superfaturados em 2007, 2007, ser todo colocado abaixo em 2010 e já estão dizendo que não serve para a Olimpíada? O que determina esse interesse público? Ou é uma diversidade de empreiteiros que estão fazendo aquela obra? Adivinha quem são. Quem são os empreiteiros do Maracanã? Eu emprego. Se eu adivinhar. Delta, Odebrecht e Andrade Othier. São as empreiteiras. São as mesmas, aliás, não são as mesmas, é só a Lela que reforma o prédio da Justiça. É por isso que a Justiça brasileira do Rio de Janeiro não acha que tem problema com a obra de lá. Porque a sua própria também é frente pela Delta. Enfim, esse modelo de cidade está em disputa. Está em disputa. Se o poder público é um poder público e tem que ser subserviente e fazer do seu espaço, do seu dever constitucional um balcão dos negócios, ou não. Ou não. Não é um poder público. O Estado do Rio de Janeiro é ótimo, é lindo viver em panela. A gente pode sair daqui com uma capacidade extraordinária na nossa perspectiva de olhar e de sentimento. É muito bom. Agora, não pode ser muito diferente. Essa mesma cidade linda, maravilhosa, de um cenário extraordinário, está, nesse momento, convivendo com um processo de genocídio na nossa juventude. Isso a gente finge que não está acontecendo. A juventude do Rio de Janeiro está sendo exterminada, principalmente, a juventude pobre e a primeira das periferências de favelas. Os números hoje, os números hoje apresentados para jovens mortos por armas de fogo no Rio de Janeiro superam qualquer país em guerra. Superam qualquer país em guerra. E a gente vive uma falácia de que o Rio de Janeiro está pacificado. E eu quero dizer que tem acordo com vários pontos do projeto das UPPs. Eu acho bom o policiamento que ocupa o território. Eu acho ruim. Eu acho bom o policiamento que não faz o enfrentamento à guerra que muda essa loja que ocupa. Agora, evidentemente, as áreas escolhidas para a ocupação são áreas que interessam ao projeto de cidade-empresa. Quais são as áreas do UPP? O corredor da Orla, que vai do Chapéu Mangueira até o Vindical, é o entorno do Maracanã, é o Morro da Providência bem no meio do projeto Porto Maravilha e a cidade de Deus, que é a única favela em toda Jacarepaguá que não está dominada por milícia. Todo o resto é dominado por milícia. Quando eu presidi a CP das milícias, em 2008, eram 170 áreas dominadas por milícia. Hoje, são 300. As milícias cresceram assustadoramente nesse Rio de Janeiro pacificado. Cresceram assustadoramente, mesmo com a prisão de vários milímetros depois da CPI. mas prenderam porque não tinham o empreendedor depois da CPI, mas não tiraram deles o poder econômico. Como milícia máfia, e a máfia mesmo, dentro do Estado, por que eu digo o que é máfia? Porque é domínio de território, é negócio, tem um projeto de poder, eles elegem, dizem, eles disputam o Estado, fazem parte do projeto de poder, elegeram deputados, treinadores, frequentam o palácio, definiram eleições que eu perfeito, na última, inclusive. eles são muito fortes nesse sentido. Como é que eu posso imaginar um Rio de Janeiro pacificado se tem uma máfia crescente no Estado? Tem alguma coisa errada, gente. Porque não tiraram deles o poder econômico, todo o sistema de transporte de uma alternativa que ele já deu está no mundo da milícia. Toda a distribuição de gases, o mais que não a nós está no mundo da milícia. Não os chamados sistemas de Gatonet ou SkyMail, ou o Escola, mas, enfim, tudo isso vinculado à milícia, o poder econômico é cada vez mais forte. Cada vez mais forte. O poder econômico não sabe disso e finge que não é com eles. Semana passada teve uma notinha no Globo, o Chico lembrou isso hoje, eu contei isso no Twitter lá, a família Babu, família, porque são os dois irmãos, anunciaram o apoio total ao Ereo do Paz. Por quê? Por quê? Certamente porque há uma orientação ideológica de um Zul. Não? Sabe quem é a família Babu? Não, Jorge Babu e o outro irmão, Jorge Babu, foi deputado, perdeu o mandato e o outro irmão. E o Elton Babu, que é vereador atualmente, era da base do prefeito da família Babu, que é da Zul. O resto, claramente, não é? Enfim, o senhor, o ministério público diz que eles têm envolvimento com milícia, definindo, essa semana, sabe, do Globo, o senhor, que estou dizendo, são do Globo e eles definiram o Polo e vai ao lado do país. Não é? Inaugurando obras em Santa Cruz. Então, o que está em jogo é uma cidade, empresa, que convivem com esses processos que a gente tem que enfrentar. O número de homicídios do Rio de Janeiro diminuiu, é verdade, mas está em 25, 26 homicídios para cada 100 mil habitantes. A Europa média é de um a dois. Se nós teremos um outro corte nessa análise, que é de jovens, negros, esse número vai para 80 homicídios para cada 100 mil habitantes. 80 homicídios para cada 100 mil habitantes de jovens negros de 14 a 25 anos. Isso é um genocídio. Não há lugar no mundo que tenha esses números que não se considerem um processo de genocídio sobre uma determinada parcela da sociedade e são absolutamente invisíveis. É como se esse debate não existisse como se eu estivesse aqui inventando, delirando sobre uma realidade porque ela não é vista, porque ela não é assumida. Então, um dos papéis que nós temos nesse processo eleitoral de disputa da cidade é de dizer de que cidade a gente está falando. É essa cidade linda, extraordinária, boa, que a gente quer viver, mas que tem os seus problemas e esses problemas têm que aparecer na campanha. Não tem projeto de cultura que seja associado a uma perspectiva de uma outra juventude. Não há projeto de cultura associado às escolas públicas para dar voz a periferias e lugares esquecidos. O projeto de cultura é absolutamente elitista porque é uma cidade elitista. O grande debate que os movimentos estão fazendo é a edilização dos esportes e a verdade o camargo é uma geral do Maracanã. É um simbólico isso. Por que que acaba com a geral do Maracanã? Não é? Na verdade, é um crime. Não, já acabou. Porque a geral do Maracanã ela era por um determinado perfil. Esse perfil não serve para assistir jogos ou não serve para viver na cidade. É a mesma relação. Esse processo de exclusão não é a elitização dos esportes, é a elitização da cidade. Isso é que é importante a gente entender. A elitização dos esportes que é muito visível pelo preço dos ingressos, pela lei que é com nós, a lei da Copos, que pode falar mais sobre isso do que eu que vai lá no Congresso, mas esse processo de elitização dos esportes é na verdade a elitização da cidade. Mas não, Maré, você não serve para essa cidade. Você vai ser removido porque aqui é um lugar bom para construir um conjunto enorme de condomínios. Você também não serve para ir para os espetáculos, que a cidade não é vindo para você. Então você não pode... Acaba com a Geraldo Maraquinã no mesmo momento que construa os camarotes. O Maraquinã era um patrimônio cultural, não era um patrimônio arquitetônico. A Geraldo fazia parte de um crime. Acabaram com a Geraldo Maraquinã porque eles não podem, não são cidadãos. Não é que não podem assistir os espetáculos esportivos, é porque ele não é cidadão. Eu digo que a Geraldo Maraquinã foi substituída pelo PPV do Botiquinho, né? Enquanto o chão de ordem não chega. Mas é isso, você tem um processo de realização muito forte da cidade. Então, esse é um debate fundamental que nos cabe. Ninguém vai fazer esse debate se não formos nós. E essa é a cidade que a gente quer disputar. Nós queremos a Olimpíada, nós queremos a Copa da Mua, nós queremos a transparência, queremos a condensidência, queremos que isso deixe para a cidade algo que vale a pena receber os jogos. qual foi o legado que nós chegamos no plano americano? Qual foi? 20% de zoom. Não há. Não há. Foi uma roubalheira. Não tem que ser assim. Não tem que ser assim. O poder público é dinheiro público. 95% dos gastos do plano americano era de recurso público. Ah, não tem dinheiro para a saúde? Tem. Tem dinheiro para a saúde. Você investe muito na saúde agora do que se investia antes. Mas não se investe com profissional. Então, você irá ou no hospital e não tem médico. Sabe por quê? Porque você investe nas OAS, que é uma maracutaia que fortalece a corrupção. Um médico contratado por uma OAS em Rio de Janeiro ganha R$ 7 mil. Um médico concursado ganha R$ 1.700. Isso é uma vergonha. Porque ele é quem sabe ganhar o chefe o que ganha R$ 1.700. Qual é o que é todo mundo que um chefe ganha R$ 1.700 e o seu senhor médio ganha R$ 7 mil? E eu não estou dizendo que não tem que ganhar R$ 7 mil. O que não pode é o seu chefe ganhar R$ 1.700 porque é concursado. Aí não tem... Qual é o grande problema da saúde público hoje? Não tem médico. Não tem profissional. Porque não tem política de valorização de recursos humanos. porque é tudo uma farra. Porque a lógica da cidade não é pelo interesse público. É pelos interesses das indústrias farmacêuticas, das empreiteiras. Ótimo que tenha empreiteira, mas que se um processo correto do interesse público é o que não liga. Vai ver investimento e não vão deixar de fazer. Aliás, é uma questão, inclusive, que a maioria dos empresários não concordam com esse tipo de processo. Inclusive, é um debate que a gente tem que fazer com eles. tem que ser assim. O caminho é o caminho da corrupção, é o único que tem. Não dá para ser diferente. Por que não? E aí, nesse sentido, é muito importante que a nossa campanha, que está na pré-campanha nesse momento, seja pedagógica, seja absolutamente participativa, que envolva muita gente. eles vão ter muito dinheiro. Muito dinheiro. Não sabe nem o que faz esse quanto de dinheiro. Eles vão ter muito dinheiro. Não é o nosso caso. A gente vai precisar de doações das menores, inclusive. Eles vão ter muito tempo de televisão. Só não precisa ter uma ideia, é possível que eles tenham 14 minutos e a gente tenha 1 minuto. É essa a proporção. É muito desigual. É muito desigual. Mas a nossa resposta não pode ser com os instrumentos que eles tenham. A nossa resposta tem que ser com gente. E gente na rua. Ocupando espaço. E cada um saia daqui colocando ideias, dando sugestões, pensando em cidades ou minhas, mas que marque outros encontros. Se cada um aqui marcar mais um encontro, a gente multiplica isso sei lá por quantas pessoas. E da mesma maneira que é muito importante escutar a cidade, é muito importante para a Câmara Municipal, que é uma vergonha no meio de tudo. Eu desafio. Quem daqui são 51 vereadores? Quem daqui não sabe o nome de 10? Quem daqui sabe o nome de 10 vereadores da cidade que vocês moram? Quase por 100. Quem daqui sabe o nome de 10 vereadores dos 51 que tem lá? Me diga o nome de 10. A 1, o meu amigo. Não sabemos. Eu estou pensando aqui os 10, não vou explicar. É. Não sabemos. Não sabemos. Sabe por que a gente não sabe? Porque é interessante para cá a Câmara dos Vereadores que a gente não saiba. Interessante, quanto menos nós soubermos sobre eles, melhor. Melhor. Mais fáceis os acordos são feitos. Mais fácil. É muito importante para esse modelo de política não ter um outro lá dentro. Porque incomoda, porque atrapalha. Imagina. Não vai fazer acordo, não vai fazer levar, vai discutir interesse público. Isso está fora de moda agora. Isso não pega bem, isso não faz, não tem a ver com política. Tem que ser mais político, como eles falam. Tem que ser mais político, não tem que ter vergonha na cara. Não, não é isso não. Então, é muito importante o movimento porque a gente pode eleger uma bancada que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. nós temos três deputados federais no Brasil. Dois do Rio, o Júnior e o Chico e o Ivan, lá em São Paulo. Os três fazem um estrago em Brasília. Como seria diferente aquela Câmara se não existisse aquela pequena bancada do PSOL. Faz toda a diferença. A gente queria fazer até muito mais porque a gente consegue. Mas faz toda a diferença no Parlamento ter essa bancada. Hoje nós temos dois vereadores. É fundamental que a gente tenha muito mais. Então, essa campanha que vai verdadeiramente disputar a cidade tem também que disputar o espaço da Câmara dos Vereadores. Tem que se envolver nisso. Cadê o Fabrinho? Está ali. O Fábio, não sei, recebeu um recado aqui. O Fábio que está aqui que é meu amigo de Loura, que trabalha com Chico, é um militante muito rico pra gente. É pré-candidato. Tudo que eu estou falando aqui pra Cidade do Rio vale pra Caxia. Aliás, é. Deixa eu falar. Enfim, o Fábio é pré-candidato em Caxia. Até quase um suicida, né, lembrando, entre o suicídio e a esperança, o Fábio fica um negro. O filho dele é um abraço. Cadê o Tito? Tito cheguei, estava comprando atrás, já estou aqui, viu? E o Fábio é pré-candidato em Caxia, tem maluco pra tudo, não é? E vai lá, afirando, ah, a forma, porque quanto mais se no Rio já eles não sabem o que está acontecendo, mais dica Caxias. Aliás, a gente tem notícias da Câmara de Caxias quando prendem alguém, não é? Não é isso? As últimas vezes que a Câmara de Caxias foi noticiar que prenderam gente que nós iniciamos na CPI ou de acordo com o Alucante. Mas, beleza. Mas, enfim, esses nomes são nomes fundamentais pra que a gente trabalhe, não é? Aí o desafio é de todos nós. Se eu não falando pessoal, eu acho que essa campanha é uma campanha que tem que ser muito maior do que a qualquer partido. Isso é bom pro retiro, isso é bom pra sociedade e a gente tem que fazer uma luta por uma outra cidade que tem que envolver todo mundo, todos os setores. Não é um debate só de uma categoria ou de outra, é uma concepção de cidade que vai valer por isso a gente nos mostramos. Então, na sala do desafio, obrigado, gente. Nós agradecemos a presença e a palavra do Brasil.